Graça e paz aos irmãos, grande prazer estar aqui nesta noite, quero agradecer de coração a honra que nos dá 93FM, particularmente o deputado, nosso irmão Haroldo de Oliveira, que tem feito diferença, que tem abençoado o povo de Deus, que tem trabalhado para o benefício da nossa sociedade, do nosso contexto, do nosso mundo, é uma alegria muito grande estar aqui, especialmente também que o meu amigo pastor Vander, que tantas vezes aqui nós temos tido a oportunidade de compartilhar a palavra, agora mesmo no mês de março voltaremos a ter aqui um congresso da bíblia com outros predetores, vindo aqui entre eles, doutor Russell Shedd, vai ser bênção total, e portanto é uma satisfação, uma honra, e a gente quer agradecer de coração essa oportunidade. Nesta noite especial, eu queria pensar com todos vocês, especialmente hoje, pensando sobre a obra de Deus, que tem acontecido através da rádio 93FM, eu queria pensar numa palavrinha com você chamada sintonia. Sintonia é algo muito importante e valioso, e talvez nunca na minha vida, eu tive a convicção de que uma sintonia correta faz toda a diferença na vida. É impressionante que alguns anos atrás, um indivíduo que morava ao sul da Arábia saudita, saudita, no Iêmen, um país hoje que está em guerra, que está em grande dificuldade de turbulência ali de todos os tipos, turbulência política, turbulência da sua maneira de tentar sobreviver. Um homem estava ali mexendo, de repente ele pegou uma sintonia muito específica e fina numa rádio, e ouviu uma rádio cristã de longe, pela primeira vez, ele ouviu o bendito evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Esse evangelho que muda a vida, esse evangelho do perdão de Deus, esse evangelho que traz uma palavra sem igual. E ao ser atingido por aquilo, aquele homem ficou tão impressionado, tão atingido por aquela mensagem, que ele ficou enlouquecido, porque nunca mais ele conseguiu aquela sintonia. Mas ele tinha ouvido, antes de perder aquela sintonia, ele tinha ouvido falar que aquela emissora vinha de Amã, capital do reino Hashemita da Jordânia. Portanto, ele começou a andar a pé, saiu do Iêmen, entrou na Arábia Saudita, atravessou a Arábia Saudita toda a pé, até chegar e conseguir entrar na Jordânia. E ao chegar na Jordânia, foi de um lado para o outro, chegar na cidade de Amã e começou feito um maluco, andando. Você sabe que o povo de Deus sempre é bem doido, bem-aventurado os doidos, porque só eles fazem a obra de Deus. Amém, irmãos? Que maravilha. Então, ele feito um doido, andando para baixo e para cima, para lá e para cá, caminhando ali, até que uma hora ele passou no lugar que ele viu alguma coisa, escrito que tinha a ver com o evangelho, a palavra indil, em árabe. E ali ele entrou numa livaria cristã, teve informação e foi levado para a rádio cristã, de onde ele tinha ouvido aquelas palavras de salvação. E ali contou o seu testemunho de transformação de vida. Louvado seja Deus pela sua palavra. Louvado seja Deus pelo poder do evangelho. Louvado seja Deus pela ação desse poder transformador do coração da pessoa que ouve esta palavra. Entendendo como isso é importante, eu queria ler com vocês inicialmente um versículo no livro de Hebreus e depois ler um versículo no livro de Lucas. O livro de Hebreus, capítulo 1, inicialmente no primeiro versículo, vai nos dizer o seguinte. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Lendremos também o verso 2. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Agora, um pouquinho antes, livro de Lucas, num texto especial do capítulo 2, que vai nos lembrar desta época, quando vamos recordar em nosso coração a época do nascimento do Senhor Jesus Cristo, quando a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, o texto diz a partir do verso 10, mas o anjo lhes disse, não tem mais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo, é que hoje na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E esse será o sinal para vós, achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Meus queridos, meus amados, quando a gente olha para a realidade do mundo de hoje, e vemos uma crise tremenda no nosso planeta, no nosso Brasil, crise tão impressionante, que aparece primeiro como uma crise de ideias que podem nortear a vida de uma pessoa, dirigir. Você sabe muito bem, você vê um filme, você ouve uma música, você se diverte, você circula num ambiente onde há um oxigênio, uma respiração de ideias que conduzem a nossa cabeça. E o surpreendente é que o nosso mundo hoje se encontra numa situação doente. Grande parte das pessoas tem contato com ideias que estão à disposição da nossa sociedade, que dificilmente ajudam uma pessoa a acertar o seu passo. São ideias que desconstroem, que deixam a pessoa confusa, a pessoa perdida, atrapalhada de tal maneira que essa crise de pensamento, crise de ideia bem compreensível e adequada para a vida. Essa mesma crise atinge as pessoas de tal maneira que há uma crise no coração das pessoas. Aqueles que gostam de falar difícil, eles falam que é uma crise existencial. Isso é tão impressionante, porque a gente está assustado no nosso Brasil, no nosso mundo, com a quantidade de homicídios que acontecem à nossa volta. Saibam vocês que no mundo de hoje, o número de suicídios é o dobro de homicídios. Falta sentido para a vida, há uma crise existencial que se traduz numa crise espiritual profunda, há uma crise política mundial, falta de liderança, falta de gente que seja capaz, como se diz aí na linguagem comum, de pegar o boi pelo chifre, de ser um líder que tenha caráter, que tenha objetividade, que tenha projeto e caminha na direção de levar os seus liderados para um caminho que venha trazer bom resultado no final. Quando a gente vê todo esse cenário que confunde a nossa vida, essa crise econômica, essa crise ecológica, e a gente vai lá para a época do novo testamento, para a época do apóstolo Paulo, que coisa interessante, há muita semelhança entre as duas realidades. Nós temos na época de Cristo, na época do apóstolo Paulo, um mundo globalizado, onde as pessoas não tinham mais confiança nas grandes ideias que ajudavam que elas viessem a tomar decisão na vida. Era um mundo confuso, um mundo perdido em termos de direção, os bons filósofos do passado tinham sido esquecidos. Esse mundo de ideias perdidas na época de Jesus se tornou um mundo espiritualmente problemático. O sincretismo, a mistura religiosa era tão confusa, que surgiram religiões das mais malucas possíveis. De vez em quando surge uma igreja evangélica em que só Jesus para ter misericórdia. Um nome que nem convém mencionar entre os santos. Mas surgem alguns outros grupos não evangélicos também, que inventam cada coisa que até Deus duvida, de tão complicado que é. No tempo do apóstolo Paulo, a coisa era parecida. Havia cultos de mistério, onde as pessoas se banhavam com sangue, as pessoas entravam em transe, as pessoas misturavam ritos sexuais com religião. Era uma confusão só, essa era a realidade daquele tempo. Esse mundo problemático, esse mundo onde de cada dez pessoas, presta atenção, seis eram escravas. Pessoas que viviam sem qualquer expectativa no futuro da sua vida. viviam numa crise total, a pergunta que se levanta, que se faz é o que é que a gente pode fazer para fazer diferença nesse mundo? Qual é a resposta divina? Qual é a sintonia da parte de Deus que vai tocar a nota certa para chegar na vida dessas pessoas e fazer diferença? Quando a gente vê esse cenário confuso, complicado, problemático, difícil, atrapalhado, nós vamos ouvir a palavra divina dizendo que chegou o tempo de Deus. Chegou o tempo de Deus e o livro de Hebreus anuncia que, tendo Deus tantas vezes falado, através dos profetas, através dos seus mensageiros, nos últimos dias, nos falou através do Filho. E o que é interessante? O interessante é que o plano de Deus, a ideia de Deus, o caminho de Deus para fazer diferença, para trazer luz nesse mundo confuso, para fazer diferença nessa situação tão complicada, baseia-se apenas o quê? Na sua palavra. Deus cria o mundo falando. Jesus é chamado de o verbo de Deus. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E Deus nos dá o seu nome, em vez de enviar a sua foto. Deus não tem Instagram. Vocês podem ficar decepcionados com isso, mas não tem como ele mandar uma foto. Deus manda o seu nome e envia a sua palavra. E isso é tão valioso e tão especial, porque a missão da igreja, a missão do povo de Deus, a missão de cada pessoa que está em sintonia com Jesus, a missão da Rádio 93, a missão dos nossos queridos que cantaram, é levar essa palavra para fazer diferença nesse mundo. E isso é muito valioso, por quê? Porque nós temos vários tipos de palavra à disposição das pessoas hoje. Existe uma palavra diabólica. Existe uma palavra terrível e problemática, uma palavra de maldição, uma palavra negativa, uma palavra destruidora, que faz parte da nossa sociedade. Não só por aqueles que são pessoas que de fato estão em sintonia com o mal, e que usam a sua boca para destruir, para fazer de fato o que é ruim, mas existe gente que destrói a sua família, os seus filhos, fugindo dos sábios conselhos de provérbios, que diz como maçã de ouro, em salva, em bandeja de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. Falando sobre conselhos de provérbios, que diz que a pessoa que sabe controlar a sua fala, é uma pessoa de fato sábia. Essa atitude que nós vemos, tantas vezes negativa, de gente que maltrata os outros, calunia os outros, a lei do antigo Israel dizia, não espalhe notícias falsas, como a palavra é significativa, no sentido de ser produtora de vida, ou produtora de morte. Mas nós temos também, uma coisa talvez mais complicada, é quando nós temos o excesso de palavras, que é o lixo, vamos dizer, do nosso vocabulário, das nossas palavras. É impressionante que tem gente que fala, fala, fala e não diz nada. Fiquei surpreso com um amigo meu, que foi ouvir uma palestra do indivíduo. O indivíduo falou por uma hora, e falou, 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 e ele prestou atenção, tentou entender o que ele estava querendo dizer, e não conseguiu entender nada, e disse, mas como é que você consegue falar durante uma hora sem dizer nada? E aí ele respondeu, pensa que é fácil, difícil, tive que treinar muito para conseguir fazer isso. Ou seja, ele de fato não queria dizer nada. E como ele sabia, que estava cheio de gente, que não queria nada com nada, quem não quer nada com nada, nada melhor do que ouvir, quem não tem nada a dizer. E nesse mundo vazio, nesse mundo onde as palavras desaparecem, já reparou? Você pega um jornal, logo cedo, e meio dia ele não vale mais nada, nós temos no mundo das palavras descartáveis, as palavras que não valem nada, as palavras que são perdidas. Tem gente que fala, se ele fala, se o cachorro latiu, é a mesma coisa, você nem leva a sério. Porque é o mundo onde as palavras perderam a sua força. Nessa confusão, nessa bagunça toda, nesse mundo de palavras más, ou palavras vazias, como é que é, essa palavra divina? Qual é a característica que aparece nessa revelação especial do verbo da pessoa de Cristo Jesus? A gente fica imaginando, porque a coisa aqui parece que ela vai ser apoteótica, né? Nós estamos caminhando para o final, a coisa está complicada, parece um enredo do filme, é o momento mais difícil, e de repente vai aparecer Cristo Jesus, e como é que vai chegar essa palavra? Ela surpreende a gente. E aí a gente vai entender, que tipo de palavra é essa, e que sintonia que Deus quer para a nossa vida. A gente aprende, quando lê a história, de Lucas capítulo 2, que no momento, quando Deus envia o seu filho, aquele que é, esse filho, que é divino, esse filho que é o Messias, esse filho que é o rei, esse filho que é o profeta, que é o sacerdote pleno, que pode perdoar os nossos pecados, e interceder por nós diante de Deus, em vez dele surgir num cenário, que a gente poderia imaginar, com força, com poder, ou vir como um guerreiro grandioso, ou surgir num cenário, talvez, marcado por presença de gente importante, política, e de gente importante, segundo a sabedoria humana, a Bíblia diz, anuncia, chega a ser interessante, porque tem um coral aqui, que é mais ou menos, aí a rádio 93 FM, vezes mil, porque é um coral angelical, a galera vem toda aí, o povo, os anjos do Senhor, vem lá, vem aquele coral, e o anjo de Deus, vai anunciar o que está acontecendo, ele diz, atenção pessoal, saibam que o grande rei chegou, saibam que a resposta divina final chegou, e eu aviso para vocês o seguinte, aí começa a coisa nos surpreender, não é em Roma, a capital do mundo, não é na mega cidade do mundo antigo, de um milhão e meio de habitantes, não é no símbolo máximo, da civilização antiga, não, também não é em Jerusalém, o centro histórico da fé, a cidade maravilhosa, não, é na cidade de Davi, na pequena cidadezinha de Belém, hoje nasceu aquele que é Cristo, que é rei, que é o Senhor, e aí, a palavra divina prossegue, e vai dizer, esse será o sinal, o sinal de que a grande vitória de Deus chegou, esse é o sinal de que a palavra divina é triunfante, esse é o sinal de que o logos agora está entre nós, vocês vão achar, o menino envolto em panos, deitado, numa manjedoura, meus queridos, prestem atenção, nosso mundo, nossa sociedade, você, a sua vida, o seu coração, só tem uma esperança, a palavra de Deus, essa palavra, essa palavra que faz isso, que pega uma pessoa, eu vou contar para vocês, pelo menos três, pequenas histórias, de como essa palavra, que surge em sintonia com Lucas 2, faz diferença na vida da gente, porque essa palavra que vem aqui, que não é a palavra maléfica, que não é a palavra vazia, ela surge na completa humildade, na atitude mais humilhada possível, e mais simples possível, isso chama a nossa atenção, porque às vezes a gente acha, que para alguma coisa ser ligada a Deus, já que Deus é tão grande e importante, para alguma coisa ter valor, isso tem que brilhar, isso tem que glorificar o ser humano, isso tem que glorificar a cultura, isso tem que ser algo que seja grandioso demais, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, a palavra de Deus, que faz diferença, a palavra de Deus, que desafia esse mundo, que está em sintonia com a necessidade do coração das pessoas, e que está em sintonia com Deus, sempre será uma palavra que vai humilhar você, que vai derrubar você do seu trono, que vai colocar você no seu lugar, vai ser uma palavra de absoluta simplicidade, e completamente diferente do que a gente imagina, por isso é interessante, que a chegada desse grande rei, vai ser na pequena cidade, vai ser na estrebaria, vai ser na manjedoura, vai ser do jeito, que Deus gosta, qual é o tamanho do seu ego, qual é a bobagem que passou pela sua cabeça, de achar mesmo, que você é alguma coisa, e você porque resiste o evangelho, você acha mesmo, que você tem que estudar muito, para abrir o seu coração para Deus, não, a mensagem é simples, todo o que nele crê, recebe o perdão dos pecados, você acha que você tem que ser uma pessoa melhor, fazer uma reforma na sua vida, para se aproximar de Deus, a palavra de Deus diz, que todo aquele, que recebe o Senhor, é recebido pelo Pai, amado completamente, porque nós somos atingidos pela sua graça, para a gente entender o que isso significa, eu vou contar para vocês algumas, três histórias simples, muitos anos atrás, um indivíduo, que aprendeu que a vida, é dos fortes, de quem é poderoso, marcado, pelos conflitos sociais, numa sociedade caótica e confusa, como nós temos hoje, e como havia na época, de Jesus, esse homem se tornou um cangaceiro, no interior do nosso Nordeste, há várias décadas atrás, esse homem assim viveu, sabendo que a vida era matar ou morrer, era dominar ou ser dominado, era fazer as coisas do seu jeito, e era marcar tudo, conforme a sua própria lei, mas um belo dia, essa palavra que humilha, essa palavra de poder, essa palavra diferenciada, essa palavra que iluminou o céu da Judéia, e venceu todos os poderes daquela época, este homem ouviu isso, ele foi perdoado, seu coração foi atingido pela graça de Deus, ele foi modificado, e qual foi a surpresa? da cidade próxima do seu bando, ao receber aquele homem, dizendo, eu vim aqui me entregar, eu vim aqui, colocar minha vida diante da lei, porque agora, eu conheço Jesus Cristo, rei dos reis, que mudou a minha vida, e mudou o meu coração, e aquele homem, foi transformado, e mudado pela palavra de Deus, atingido, por essa palavra tão simples, aquele, que a vida toda esteve preso, apesar da sua pretensa liberdade, agora, queria ser preso, agora sendo completamente livre, é impressionante descobrir a história, daquele grande estudioso professor, de ciências, no Japão, aquele homem, começou a ouvir sobre o cristianismo, sobre a fé, e ficou interessado na palavra de Deus, mas ele não conhecia, não conseguia ouvir o evangelho, porque sendo ele uma pessoa tão importante, um grande estudioso, conhecido no país, toda vez que ele chegava numa igreja, os pastores, os líderes, os representantes, reconheciam, o doutor fulano de tal aí, e aí a pregação, era substituída por um, show de palavras complicadas, a pessoa começava a falar difícil, e falava do ácido desoxirribonucleico, e começava a falar coisas, que nem convém mencionar entre os santos, falando complicado, e aquele homem se decepcionava, ele dizia, pronto, já me descobriram aqui, o homem está tentando dar aula de química, e de física, e ele não sabe de nada, e assim, depois de ouvir péssima ciência, ele ficava frustrado, e ir embora, um belo dia, ele não sabia mais o que fazer, ele pegou um trem, e viajou centenas de quilômetros, para longe da sua casa, e foi lá, no meio do, mato do interior, numa pequena igreja, onde um povo simples, pessoal que nem sabia quem ele era, deu um bom dia, como dá para qualquer um, chegou, e ele ouviu um pastor muito simples, falando do amor de Deus, da graça de Cristo Jesus, e aquele homem, foi tocado por Deus, e recebeu o Evangelho de Cristo, esse poder de Deus, que só se manifesta, na simplicidade, que só aparece, quando a manjedoura, está no lugar certo, que só se manifesta, quando o seu orgulho é quebrado, quando toda a ilusão idólatra, do seu coração, sai do lugar, esse é o poder do Evangelho, que mudou a vida de uma mulher, no estado de Santa Catarina, há alguns anos atrás, aquela mulher, que viveu uma vida difícil, e que sempre buscou ser aceita, sempre quis ser amada de verdade, viveu num lar confuso, se afastou de casa, se envolveu com um ou outro, acabou caindo na prostituição, e a vida toda, ela buscou algum tipo de amor de verdade, ficou presa, refém dos seus sentimentos enganosos, se entregou a uma vida complicada, e não tinha qualquer esperança de vida, mas um belo dia, passando num ambiente, da sua cidade, e vendo que havia uma igreja, corajosamente, ela resolveu entrar e sentar ali, e quando ela entrou e sentou, e as pessoas da cidade pequena, logo reconheceram, como a gente poderia chamar, aquela mulher pecadora, vários indivíduos, se ficaram, ficaram meio enriquetos, assim, assustados, e esconde as crianças, manda olhar para frente, alguma coisa do tipo, assim, não sabiam o que fazer, e de repente, uma pessoa, que tinha entendido, a história da manjedoura, aproximou-se daquela mulher, deu um abraço nela, e começou a cantar, o cântico que estava sendo cantado, junto com ela, aquela mulher derramou lágrimas, naquele momento, foi tocada pelo poder de Deus, foi atingida, pela simplicidade do Evangelho, tão poderosamente, que ali ela entregou, sua vida a Cristo Jesus, e foi tão impressionante, o que ela disse, ela disse, olha em toda a minha vida, eu nunca recebi, nenhum abraço, nenhum beijo, nenhum aconchego, nenhum afago, sem segundas intenções, foi a primeira vez, que alguém, demonstrou, interesse real, por mim, por isso, o meu coração, se abriu, meus queridos, nosso mundo, está confuso, o mundo mau, o mundo, injusto, o mundo perdido, o mundo, desgraçadamente, desvairado, e não existe, nenhuma esperança, ontem, eu estava falando, com alguém, que disse, que loucura, aqui perto do centro, uma mulher, se jogou lá, do décimo sétimo andar, o problema, é que ela tinha, tentado se jogar, na semana anterior, e aí, o pessoal, conseguiu segurar, mas ninguém fez nada, e na outra semana, ela acabou, com a sua vida, qual é, a resposta, de Deus, para tudo isso, a sua palavra, o verbo, o logos, a palavra divina, palavra, que se revela, nessa humildade, nessa atitude, simples, o desafio, que nós temos, no mundo, de palavras, complicadas, palavras, palavras grosseiras, negativas, e que matam, e prejudicam, palavras vazias, é dizer, e cantar, as palavras certas, essas palavras, sintonia, com a vontade, do nosso pai, sintonia, com o coração humano, vão fazer, toda a diferença, para transformar, a vida das pessoas, todos vocês, que servem a Deus, façam o seguinte, procurem falar, procurem cantar, da maneira, mais, simples, clara, e objetiva, mas com, profundidade, em sintonia, com Deus, o mundo, confuso, faz diferente, o mundo, em sintonia, com a palavra, de Deus, quem se volta, para essa palavra, vai entrar, na sintonia, que nós, precisamos ter, com o Senhor, Deus abençoe, a nossa vida, Deus abençoe, o nosso coração, e que esse, sentimento, de humildade, e de conexão, com o Senhor, faça a diferença, eu pedirei, que você, abaixe a sua cabeça, e ore, nesse momento, coloque a sua vida, diante do Senhor, e eu quero fazer, uma pergunta, para você, nessa noite, você que está aqui, você que veio, participar, dessa celebração, dessa festa, especial, desse momento, glorioso, você que tem, ouvido a palavra, você que já ouviu, tanta coisa, edificante, através da 93 FM, ou de alguma igreja, ou de alguma mensagem, nesta noite, você gostaria, de abrir o seu coração, para Cristo Jesus, para essa palavra, simples, e humilde, que, quer, mudar, a sua vida, e trazer esperança, se você deseja, fazer isso, dê um sinal, com a sua mão, quero orar, pela sua vida, quero pedir, que Deus abençoe você, alguém, que nunca teve, oportunidade, de fazer isso, e gostaria, de abrir, o seu coração, para o Senhor, abrir o coração, para esta palavra, para esse Cristo, para essa salvação, se você deseja, fazer isso, dê um sinal, com a sua mão, quero orar, pela sua vida, orar, para que Deus, abençoe você, para que Deus, faça diferença, na sua vida, no seu coração, e encaminhe você, adequadamente, alguém, que gostaria, de manifestar, esse desejo, eu quero, abrir o meu coração, para a palavra, de Deus, para Cristo Jesus, para a mensagem, de mudança, mensagem, simples, viva, forte, que muda, a vida, muda o coração, você gostaria, de fazer isso, dê um sinal, com a mão, quero, orar, pela sua vida, graças a Deus, louvado, seja Deus, Glória a Deus, amém, amém, Glória a Deus, mais pessoas, louvado, seja Deus, amém, amém, graças a Deus, amém, 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 vamos nesse momento, orar, você que fez, levantou a sua mão, coloque a sua vida, diante do Senhor, depois, devemos ter um momento, aqui, para orar, especificamente, por você, e você que serve ao Senhor, coloque a sua vida, e o seu coração, diante dele, nesse momento, tão especial, Pai bondoso, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, nesta noite, e oramos, ó Pai, em favor daqueles, que querem abrir o coração, para a tua palavra, revela-te, ó Deus, poderosamente, pelo teu Espírito, ó Deus, trazendo, a vida que há, no nome de Jesus, para essas pessoas, ó Deus, derrama da tua graça, do teu perdão, da tua bênção especial, sobre eles, e ó Pai amado, abençoa 93, abençoa, todos que trabalham ali, abençoa, cada vida, que comprometida, para, ó Deus, multiplicar, a tua palavra, trazer, esta palavra, em sintonia, com a tua verdade, abençoa, Deus, todos aqui, nesta noite, nós queremos entregar, cada vida, nas tuas mãos, e pedir, a tua direção, a tua bênção, a tua graça, manifesta, esta noite, em nome do Senhor Jesus, amém, louvado seja o Senhor, amém.